Calma aí que esse choque tá me dando dano muito violento. Não achei que ia ser assim tão forte não. Da próxima vez que eu subir lá vou ter que começar a fazer as transmutações para arrumar espaço no meu inventário. Caramba, mas ele foi né, vou ter que ir também. O mercanário não faz nada, fica só olhando. Tem uns campeões aqui. Caraca, até é alto. Calma aí, agora vai gostar um pouquinho. Até que ele tá se dando melhor do que eu. Caramba, essa parte foi muito difícil. A gente vai morrer de novo. Depois eu tenho que verificar a durabilidade das minhas armaduras. É só não tentar pegar mais nada que fica de boa. A poção de goflash, a poção de mana, chave... A poção sobrecarregada. Ah tá. Deixa eu fazer um negócio aqui que dá para levar mais poção. Pelo menos mais isso né. Então vamos colocar as poções eu sei que ele vai conseguir carregar ali. Vamos ver quantas que ele vai pegar né. Quanto mais melhor. É porque transmutando eu vou conseguir fazer poção de rejuvenation. Se eu não me engano são 3 de cada um né. Flash eu não preciso. Ih bugou. Aí dá para tomar essa mana aqui ó. Essa chave pode ficar que eu não vou precisar. Vamos para baixo primeiro. Pelo menos os gafanhotos não me tiram tanto like assim. Vamos por aqui primeiro. Caramba, verme rochoso. Esse inventário tinha que ser maior. Ou então tinha que dar o poder de tudo que você pegar e ir lá para cima né. Aí quando chegasse lá em cima você via tudo o que você queria. O que você não queria você vendia. Já ia ser bem melhor. Vamos continuar seguindo para cá. Daqui a pouco eu mudo de nível. Estamos no covil dos vermes nível 2. É bom né. Na verdade todas as fases são boas para você subir de nível. É difícil vai ter uma que não vai ser tão boa assim. Mas a maioria se você fizer tudo o jogo acaba te ajudando né. Só tem que ficar de olho nessas paradas que aconteceram comigo aí. Não consigo levar mais nada. Não consigo. Deixa eu ver. Isso aqui eu preciso? Não. Isso aqui. Tá. Isso aqui vai. Não. Isso aqui sai também. Já vamos identificar aqui para arrumar espaço. Opa! Bota 20. Melhor do que a minha. Corro mais rápido. Mais dois para o salto. Sol do bárbaro. 26 de defesa. 12 de defesa. Agressor recebe danão. É claro que eu vou usar. Mas tá de brincadeira. Melhorou muito hein. É eu acho. Cabeça de lobo. Não. Só o ouro me interessa. Essa aqui foi por aqui que eu não vim né. Tá. Vamos voltar lá pelo outro caminho que eu... É eu sei. Eu tô sobrecarregado. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu descarregar um pouco. Beleza. Voltamos. Agora dá para carregar mais coisa. É Jonathan. Eu tô ligado. Tem que ficar esperto. Porque às vezes ele fica travado dentro do covil. Você sabe como é que faz posição de rejuvenation? Não sei se é 3 de mana ou 3 de life. Eu não lembro agora. Não sei se tem que colocar alguma pedra junto. Eu sabia mas acabei esquecendo. Um espaço aberto aqui. Ah tá. Descer para o próximo nível. Mas antes tem que terminar aquela parte ali que eu não fiz. Porque se acontecer alguma coisa eu tiver que voltar. Todo ato sempre tem um tipo de monstro. Mas os dois são os cara velhos. É verdade. Você lembra como é que faz a poção de rejuvenation, Jonathan? Eu tenho um monte de poção. Que eu tô juntando propositadamente para poder fazer só de rejuvenation. Fazer um estoque. Vamos lá. Caraca. O buraco aqui é gigante. Ele tá errando. O bicho entrou no buraco. Ovo de verne. Caraca. O mercenário chegou. Só deu uma espetada. Acabou com a brincadeira. Antes eu resistia mais ao choque do escaravelho. Eu tinha resistência a choque. Mas parece que sumiu. Aí. Subi de nível. Calma aí que eu já vou usar. Vou deixar o mercenário ir junto. Porque aí fica mais fácil. Olha lá. Quebra de um lado que eu quebro do outro aqui. Não consegui levar mais nada. Caraca velho. Estou sobrecarregado. Poção de cura. Tá bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui eu não preciso. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vai dar para vender. Esse aqui também. Um cajado longo. Será que vale a pena? Mais ou menos. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah é, eu já tinha que ter subido os meus níveis de experiência. Eu preciso de equipamentos melhores. Esses meus estão meio ruins. Eu vou subir lá, opa, é por aqui. Eu vou lá na cidade vender essas coisas que eu peguei e depois eu vou para o nível 3. Com certeza vai ter um chefão aqui. Já vou ficar esperto já.